E tem que ter sentimento Esse é o movimento Reggae is a moça, esse é meu entendimento Pra quem tem fé, pra quem vive o momento Vem do coração, vem de dentro Eu quero muito mais Roots, que é pro povo cantar Essência é reggae, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar Yeah Roots, que é pro povo cantar Essência é reggae, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar E dedicado pra quem é de verdade A safari vive no meu peito e não admite falsidade Pelas ruas da cidade Verde, amarelo e vermelho é a cor da unidade O grito que vem da rua, que mexe com a noite inteira Vai vir na explosão e o mano chacoalha a bandeira Lembra do rei, sei lá, sei lá, sei do grande Nelson Mandeira Luta que não tem classe, que não tem falsa bandeira Bumbo que bate, que bate, que toca o seu coração Mágica que te invade e muda sua vibração Mente e atividade, abre a terceira visão Yeah, eu quero muito mais Roots, que é pro povo cantar Essência é reggae, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar Yeah Roots, que é pro povo cantar Essência é reggae, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar Quem tem a cura pra nossa condição Eu tenho a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra sua má intenção Eu tenho a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra toda depressão Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Eu tenho a cura quando o baixo é grave Sente no peito a pressão que inspira Minha identidade, minha forma de vida Música, missão, evolução positiva E já mostra o caminho pra quem busca a saída Música, missão, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar Yeah Roots, que é pro povo cantar Essência é reggae, music nunca que vai acabar Yeah Roots, que é pro povo dançar Quem conhece sabe, quem sente tem seu lugar E aí Roots, que é pro povo não Sem 2011 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri